Presidente, é possível crescer com preservação? É sim, é lógico que sim. Como? Se tem que alimentar e tal. É só você deixar de comer menos um pouquinho. Quando se fala de poluição ambiental, é só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também. Tá certo?